Continuidade aqui, o preço sempre deve ser cobrado separado, tá? Então, preço sempre o mais separado possível, é o que aí a gente falou aí, né? Foi o Lauro de Minas Gerais, o Daniel, que foi o Douglas, e o Jordi comentou que cobra o preço aí do projeto arquitetônico e o preço da renderização, perfeito, sempre separado. Eu já vi gente, né, que cobra um preço só, já dá um preço, pra fazer projeto, seja lá quantos projetos forem, né, todos os projetos, quais projetos, mais a execução da obra e passa um preço X fixo. Como que a pessoa vai querer agregar valor nesse jeito? Fica difícil. Então, projeto, é projeto, até na verdade, quando a gente, nós engenheiros e o arquiteto, eu acredito que seja assim também, né, através do CAL, você tem que fazer um RT do projeto e um RT de execução, ok? De repente, pode até ser profissionais diferentes. De repente, o projeto pode ser feito por um arquiteto e a construção por um engenheiro, ok? Então, eles já são serviços separados. Não é difícil mostrar pro cliente que aqui tem um preço, o projeto tem um preço e a execução tem outro preço, ok? Então, sempre cobrado separado. Outra coisa que eu também oriento, tá, é que o projeto arquitetônico, o arquiteto, vamos dizer assim, você faz uma análise de mercado, se o engenheiro cobra um preço, o arquiteto tem que cobrar mais. O arquiteto, por exemplo, o projeto que eu tô falando é arquitetônico, tá? A gente tá falando aqui sempre projeto arquitetônico e projeto prefeitura. Depois eu vou falar dos outros, tá, porque senão confunde um pouco. E cada outro projeto vai ter seu preço. Mas não estamos falando aqui projeto arquitetônico, aquele anteprojeto que você faz com o cliente, que aprova, o cliente aprova e depois você vai fazer o de prefeitura, ok? Então, isso daí, teoricamente, na prática, o arquiteto tem que ter preço melhor que o engenheiro. Tem que ter, porque teoricamente ele tem mais valor, tá? Um projeto feito por um arquiteto, ele deve ter mais valor. E por isso o preço deve ser maior, ok? Consequentemente, o acompanhamento da obra, o preço do engenheiro, ele deve ser maior. Ele deve cobrar mais do que um arquiteto. Porque o engenheiro tá mais ligado a esses conhecimentos técnicos de estrutural, hidráulica, elétrica, tá? Não é que o arquiteto não possa fazer, mas com certeza ele não vai ter o mesmo valor do que o engenheiro. Da mesma forma no projeto. O projeto de um arquiteto, ele deve ser mais valorizado e deve ter um preço maior, tá? Isso é assim que eu vejo que deve acontecer na prática. Eu faço o projeto, eu sou engenheiro civil, faço o projeto e acompanho a obra, ok? Mas a minha orientação é essa, tá? O arquiteto, ele, às vezes, eu tenho que socorrer com o arquiteto. Às vezes eu vejo, olha, isso aqui merece um algo mais. Você é um arquiteto que vai estar ali pra poder desenvolver melhor ainda, mais ainda o nosso trabalho, ok? E na obra eu tenho certeza também que o arquiteto, quando precisa, quando ele se vê em situações que ele desconhece, ele vai buscar um engenheiro, né? Então, é assim que funciona.